Incêndio destrói casa de aposentada no conjunto Manoel Julião. Eu já quero as imagens, André Roios, Lobinho. Eu quero as imagens. A residência localizada na rua Edmundo Pinto ficou parcialmente destruída. O incêndio aconteceu no final da tarde de ontem. A casa pertence a uma aposentada de 64 anos, que não estava no local quando o incêndio começou. Possivelmente em decorrência de um curto-circuito. Moradores entraram na casa e conseguiram apagar as chamas antes que elas se espalhassem por toda a residência. Homens do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Que prejuízo para essa aposentada, hein? Que prejuízo! É uma casinha arrumada, bem ajeitada e que pegou fogo. Possivelmente um curto-circuito. Possivelmente um curto. Aí os homens do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, que diga-se de passagem, faz um bom trabalho também em nossa capital. Aí a aposentada. Se trabalham a vida toda. Se economiza. Se dá duro. Se aposenta. Aí a casa pega fogo. Aí a casa pega fogo. Prejuízo grande para essa moradora. Um prejuízo grande. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.